Falando em poesia, recebemos aqui também, do mano Germano Xavier, este livro aqui, O Homem Encorralado, L'Homme Aculé. Cara, o francês é engraçado demais, né? Estamos aqui, também mandou assinado, um abraço com o maradinho, boa leitura. O Germano, acho que segue a gente lá no Insta. E aqui são poemas também, né? 51 poemas. Escreveu em francês e em português, né? Os próprios poemas. Não sei lá, né, cara? Acho que teve uma influência aí do Baudelaire, né? Por causa do título e tal. Aquela parada, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. Vou ler um poema aqui, pra, enfim, né? Pra contextualizar, né? Vou ler, cara, sei lá, vou ler o 13. O número que eu peguei aleatoriamente. O homem encurralado, sem caminho, perdeu o caminho. Com o caminho, desviou o caminho. Pelo caminho, negou o caminho. Agora, nem caminho, nem nada. Só o cavalo ensinado. Bom, tá? Então, tá aí, cara. 52 poemas, assim, curtas e tal, né? O homem encurralado não sabe como fala, por isso não sabe quem é, não descobriu. O homem encurralado, sua entonação, sua sentaça peculiar. É por isso que está encoberto o seu destino. Só repete a linha condenável, o anacronismo das coisas inevitáveis. A estrofe citada, o segredo já revelado. Está sem caminho, como um soldado sem guerra, uma coragem sem flor, ou uma descolorida notícia. O homem encurralado, do Germano Xavier. Publicado pela Penalux. A Penalux publica bastante coisa da galera de poesia nova. Então, show de boa.